Quando eu creio em ti 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 Eu creio em ti Pode plantar, medo e desgançar Eu creio, eu creio em ti 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 Há um rio de esperança em mim Há espaço pra mudança Tudo novo acontece Quando eu creio, eu creio em ti Há um rio de esperança em mim Há espaço pra mudança Tudo novo acontece Quando eu creio, eu creio em ti Há um rio de esperança em mim Há um rio de esperança em mim Forte pra amar, medo e desgançar Há um rio de esperança em mim Eu creio, eu creio em ti 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 Eu creio, eu creio em ti